Iva, 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 Iva Iva, Iva, Iva Não se iluda, a vida é dura, a vida é curta, eu tô na luta whoever is atingIDA, tudo muda ou nada muda olha mano eu tô ligado que a parada mais difícil é você vencer A parada mais difícil é você entender e aceitar que precisa andar E tudo tá na frente tentando te parar, te derrubar Tô contando as notas pra pagar as contas Vou pagar meus manos com nota de 100 Mas se eu pagar agora eu fico sem Tô estressado, eu bolo um e eu fico sem Tô na estrada do caminho, um impossível Coleciono amigos, foda-se meus inimigos Tô nessa track pra dizer que é possível E eu assumo ela toda vez que eu preciso Porque quando você esteve lá embaixo Voltando só um passo, quem te levantou? Quem lembrou do amor? Quem por ti lutou? Quem de te lembrou? Quem te pôs pra cima quando você precisou? Essas perguntas te fazem pra que quanto mais aperta Quem tá contigo hoje sempre vai estar Não importa o que aconteça no bolso, na lama, no corre, no pode Não importa onde você precisa lutar Eu sei que você quer vencer Eu sei Eu sei que você quer vencer Nunca tamo 100% no normal Sou demais pro seu quintal Posso lhe dizer agora que eu tô sensacional Mano, o judão tá normal Isso eu posso te dizer Meu flow tá tipo um wiki nas bases pesadas E sempre dá pra vencer Perder só uma forma de aprender Negro tá na mira de 1.40 Negro do capeta Várias mina não aguentam Esse disputa não respeita Sou leão nessa selva de pedra Que você não pode prender Fui azarado demais Ou a vida me escolheu pra ser SSG Mano, eu sigo os planos Os pretos do top eu chamo As mina no top eu amo Eu pago pra ver no capão Os mano do ano E as mina do ano Chega mais pra se envolver Referência pra viver As mina livre eu quero ver Luta, mano, você pode vencer Eu sei que você quer vencer Eu sei Eu to aqui pra dizer Que você pode ir não Eu sei que você quer vencer Eu sei Eu to aqui pra dizer Eu sei que você quer vencer Eu sei que você quer vencer